Ela foi presa por abandono de incapaz. Ela é suspeita de deixar os filhos sozinhos em casa e ir para uma festa, curtir uma vaquejada. Foi em Barra de Santa Rosa. O delegado, o doutor Dércio Souza, conta pra gente. Grande delegado. Vai lá, doutor Dércio. Uma lamentável ocorrência acaba de apostar nessa depor, oriundo da cidade de Damião. Quando foi presa em fragante delito, uma mãe por abandono de incapaz. Ela levou quatro filhos dentro de uma casa, deixou os filhos lá, passando fome e sede. E foi curtir uma vaquejada, birital, que passou a noite toda. Os vizinhos ouviram os lamentos e os gritos, pedindo isso contra as crianças. Acionaram o conselho do Tará, que foi sua vez. Acionou a polícia militar e estiveram lá no padrão de erradão. 11 horas do dia, encontraram ela ainda lá, biritando. Os meninos foram morrendo de fome e sede, porque os vizinhos jogaram pela flecha da janela lá, bolacha. Se você ver, meu amigo, está aqui, filmado. Não vou nem mostrar porque é forte a cena. Foi filmado da Láscara, dizendo que apanha, que nem a primeira vez que ela faz isso, que passa a necessidade. Uma verdadeira barbaridade do que essa mãe desnaturada fez com essas crianças. E com a Adriana no ativo 133, parado de 35 segundos, abandono de incapaz, certo? Ela está aí, repolhida, vai passar aí por abdência de custódia. O crime, infelizmente, é afiançável. Lamentável, né? Mas, rapaz, fazer com os próprios filhos, viu? Quatro. Eu quero falar agora, meu amigo, para você.